A maior loucura que eu fiz por amor foi quando me separei em 2005 e uma pessoa que eu amava muito e fui para o aeroporto e consegui parar o avião dizendo que tem um traficante entre o avião e consegui arrastar a pessoa de volta para mim, estou na ferreira.